Criar uma nova bandeira, inteira feita guia Bandeira velha barreira, tremula, rasga e desfaz Bandeira dera bandido e nada dela leva Criando nova vontade, por ela nunca matar Vou fazer uma nova bandeira, inteira verde e lilás Com uma porta-bandeira e uma pitombeira de bonsai Não me fecho, presa soa Soa, soa, soa Meu desejo é sair Criar uma nova bandeira, não me fecho Criar uma nova bandeira, inteira feita guia Bandeira velha barreira, tremula, rasga e desfaz Bandeira dera bandido e nada dela leva Criando nova vontade, por ela nunca matar Vou fazer uma nova bandeira, inteira verde e lilás Com uma porta-bandeira e uma pitombeira de bonsai Não me fecho, presa soa Soa, 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 soa Meu desejo é sair Criar uma nova bandeira, não me fecho Criar uma bandeira, não me fecho Criar uma bandeira, não me fecho